Bom dia, bom dia a todo mundo! Sejam bem-vindos ao Diário de um Fotógrafo em Paris. Essa é a minha primeira live aqui no meu canal, porque quando a gente cria um canal no YouTube, ele vai recebendo, ele vai homologando certas funções, e agora o canal está próprio para transmitir ao vivo, então, esta é a primeira live aqui do meu canal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E o que eu vou passear com vocês aqui? Aqui em Paris hoje está fazendo um dia muito agradável, hoje é dia 26 de outubro. Eu estou aqui, obviamente, no Arco do Triunfo, e a minha intenção é descer com vocês aqui pela Champs-Élysées. A gente vai passar por algumas lojas, algumas curiosidades, alguns lugares que eu gosto aqui, e convido vocês a darem este passeio comigo aqui em Paris, espero que vocês gostem. Se vocês puderem me dar um toque se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem, eu agradeço, porque como é a primeira vez, confesso que eu não tenho noção se o áudio está bom, se o vídeo está legal, então os comentários serão muito bem-vindos nesse sentido. Então é o seguinte, aqui é o Arco do Triunfo, eu vim dali, olha, ali é a Avenida Kleber, tá? Você consegue vir de lá da torre, quando você sai ali do trocadeiro, você pega a Kleber e você vem para cá. Você sai aqui no Arco do Triunfo e daqui a gente consegue passear pela Champs-Élysées. Então vamos lá, eu vou descer com vocês, vamos conversar um pouquinho. Obviamente que o vídeo também pode tremer um pouco, né? Eu estou sem nenhum estabilizador, está só na mão. Mas eu vou fazer o possível aqui para caprichar bastante, para não tremer muito, mas eu vou andar, né? Então, vamos lá. A minha ideia é chegar com vocês até a Sephora, ou Sephora, como diz, né, aqui em francês, que é aquela loja de cosméticos, maquiagens super famosa. Mulherada aí, aguardem até o final, que a gente vai chegar até lá. Então aqui, olha, uma vista para vocês, bem do meio aqui do Arco do Triunfo, para vocês curtirem um pouquinho. Vamos lá, continuar passeando então. aqui por Paris. A Champs-Élysées realmente é um caminho, assim, delicioso de se fazer. É um lugar lindo de passear. Tem muita coisa gostosa. Sempre que eu estou aqui na Champs-Élysées, se você quiser fazer, assim, um passeio mais rápido, né, sem parar em nada, o que eu sempre aconselho? Você desce, por exemplo, de um lado até o final e volta subindo pelo outro lado. Só passando nas lojas, em frente, para você se localizar, para você ter uma ideia de tudo o que tem aqui. Depois, numa segunda oportunidade, você vem para entrar naquelas lojas que você decidiu, né, que você anotou. Assim você consegue fazer, dar uma explorada nela inteira primeiro. e depois você vem com calma para entrar nas lojas que você escolher. Então, aqui, ó, o primeiro lugar que eu gosto de mostrar, né, é a Cartier. Aqui, como eu já expliquei para vocês, né, nos meus vídeos aqui sobre os arrons de seman, eu vou explicar aqui um pouquinho na placa. Vocês estão vendo ali, ó, Avenue de Champs-Élysées, e tem um 8 ali, ó, que significa aquilo ali, oitavo arrons de seman. Tá, então, quando você vira uma plaquinha dessa de rua, pode olhar ali em cima, que você vai saber qual arrons de seman que você está. Ou seja, é uma forma de você se localizar, e se você não assistiu ainda o meu vídeo, tem um vídeo que eu explico os melhores bairros para você se hospedar e eu explico tudo sobre os arrons de seman, aqui de Paris. Facilita bastante no momento de você escolher um hotel, esse tipo de coisa. Então, aqui, ó, a Cartier, né, uma das relojoalherias, joalherias mais sofisticadas do mundo. Para quem não sabe, o nome Cartier foi que produziu o primeiro relógio de pulso a pedido de Santos Dumont. E a gente vai falar um pouquinho de Santos Dumont também daqui a pouco. Existe toda uma história brasileira aqui na Champs-Élysées de Santos Dumont. Vou mostrar umas coisas legais para vocês. Motivo aí de muito orgulho para a gente. Então, vou mostrar para vocês também a Louis Vuitton. Fiquem aqui no vídeo que vai ser bem gostoso esse passeio. Então, vamos lá descendo, curtindo aqui um pouquinho a vista. Vou dar um oi para vocês aqui. Tudo bem? Sempre de máscara, né? Isso aqui é um outro assunto meio complicado que eu vou conversar com vocês depois. Acho que não hoje, mas em uma outra oportunidade sobre a Covid, né? O bicho está pegando de novo aqui na Europa, na França. Mas eu quero falar só de coisa boa. Hoje vamos falar só de Champs-Élysées. Tá bom? Vou mostrar um outro segredinho para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir entrar na loja. Aqui nós temos a Swarovski, que é aquelas joias de cristais, né? Uma das mais famosas do mundo. E vejam bem, um Swarovski já é lindo, né? Tudo que é da Swarovski é lindo. Vocês sabiam que nessa loja tem uma escadaria toda cravejada de Swarovski? Eu vou tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu posso. Bonjour. Deixa eu ir para aferrar o vídeo. Eu pedi licença aqui. Olhem só, gente. Meninas. Isso daqui é uma escadaria de Swarovski. Olha só. Que demais isso. Olha só. Eu tenho clientes que eu faço o meu fototour. Eu trago os meus clientes para cá. Sento eles aqui na escada. Faço as fotos. O fototour é bem legal que a gente que conhece Paris, que mora aqui, dá para trazer vocês nos melhores lugares sem vocês ficarem perdidos, batendo cabeça de onde é onde, né? Merci, mesdames. Bonne journée. Merci. E vamos lá. Aqueles cafés famosos, gostosos de Paris, aquelas cadeirinhas que ficam aqui na rua. E eu particularmente adoro este clima de Paris, mais friozinho, porque isso aqui para mim, olha, é a junção perfeita. Está vendo? Tem sol e ao mesmo tempo friozinho. Então, isso daqui é muito, muito gostoso, na minha opinião. É o melhor tempo do mundo. E agora sim, também uma informação para vocês que nós saímos, né, do horário de verão aqui na França. Agora a gente está no horário já normal, não é mais horário de verão. e o nosso fuso horário agora para o Brasil é uma diferença de quatro horas e não mais cinco horas. Costumo brincar que este aqui é o McDonald's mais chique do mundo. Você senta ali, eu não sei nem se dá para dar zoom aqui, eu acho que não dá para dar zoom. Ah, dá sim. Olha lá. Você senta aqui no McDonald's com essa vista aqui, Nada mal, né? Nada mal. Então vamos lá, vamos continuar descendo, passeando. Depois vocês comentem aí se vocês estão curtindo, se está legal, se o áudio continua bom, se vocês estão gostando do passeio. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva aí porque isso ajuda bastante o canal a crescer, ajuda o canal a alcançar mais pessoas, porque o YouTube quando ele vê que você tem uma boa movimentação, inscrições, comentários, likes. Ele acaba alcançando mais gente. Então fica aí o meu humilde pedido de inscrição, de likes. Claro, né? Dá o like se você gostou do vídeo, se inscreve se você gosta do conteúdo também. Mas fica aí o meu pedido. Vamos descendo. Eu estou chegando perto da Louis Vuitton. Está com uns andames aqui, né? Paris está sempre cheio de obra e realmente a cidade, ela é muito conservada, né? E é antiga também. Então às vezes estraga um pouco o visual, mas por outro lado precisa. Dando um recadinho para vocês também, ontem eu postei um vídeo aqui sobre os vinhos, os vinhos franceses, como que você escolhe um bom vinho, como que você analisa um rótulo de um vinho, as regiões, os tipos de uva. Postei esse vídeo ontem, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá para quando você estiver aqui em Paris e quiser comprar um bom vinho. Claro, né? Não sou nenhum enólogo, nenhum sommelier, nada disso, mas sou um consumidor, né? Então sendo um consumidor a gente acaba aprendendo várias coisas e eu fiz esse vídeo para vocês, tá bom? Só acessar lá. Estou chegando numa loja um tanto quanto importante aqui da Champs-Élysées, mas por dois motivos. Eu vou mostrar o primeiro motivo, depois eu vou mostrar o motivo mais importante. Essa daqui, olha, é a loja da Apple. Ah, é a loja da Apple. É um prédio realmente muito bonito, só que eu vou mostrar para vocês o que tem mais de legal aqui, que vai muito além da Apple. Dêem só uma olhada o orgulho nosso brasileiro. Vejam só. Santos Dumont. Fala da Leó, que ele é o inventor, construtor, piloto, pioneiro da aeronáutica. e aqui ele está falando que em 1903, em frente aqui a esse imóvel, ele aterrissou o dirigível de número 9, bem aqui, na Champs-Élysées. Olha só que espetacular. É outro ponto que eu trago os meus clientes aqui para fazer foto. Então, é no prédio da Apple. pensem em vocês que Santos Dumont aterrissou um dirigível, gente, bem aqui. Não é fantástico isso? Mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que me chamou atenção esses dias, está me chamando atenção na verdade, a gente já está quase em novembro e eu estou achando que as folhas andam muito verdes ainda. Pelo que eu me recordava, quando era assim, já meio de outubro, já estava tudo laranja. Claro que alguns lugares estão, mas eu tinha na minha memória que nessa época do ano já estava tudo bem laranja e está tudo bem verde ainda. Deem só uma olhada, está parecendo ainda início de primavera, verão. Porque aqui tem essa fase, as folhas ficam todas laranjas, avermelhadas, fica a coisa mais linda. Depois elas caem todas e todas essas árvores que vocês estão vendo aqui verdinha, elas ficam tudo peladinha. Não tem uma folha para contar a história no inverno. Eu estou achando que elas estão ainda um tanto quanto verdes para a época do ano. Acho que o outono está com medo do coronavírus e não chegou ainda. vou parar um pouquinho aqui no meio da Champs-Élysées para falar um negócio para vocês, para quem não sabe. Olha, você está aqui no meio da Champs-Élysées, eu vou tentar dar um zoom. Vocês estão vendo que tem um obelisco lá no fundo. Desculpa que vai tremer, tá? Aquele prédio ali, olha, lá no fundão é o Louvre. Então, quando você está na Champs-Élysées, você tem o Louvre de um lado e o Arco do Triunfo do outro. É um eixo que vai de ponta a ponta que você consegue ver aqui. Aquele obelisco é da Place de la Concorde, Praça da Concórdia e você tem o Louvre lá também. Mas, olha, quando as folhinhas caem, essa aqui é a folhinha típica aqui, né, da Europa, do Canadá. Coisinha mais linda a folhinha folhinha de outono. Então, gente, vamos lá ostentar um pouquinho aqui na frente da Louis Vuitton. Esse aqui também é um prédio que sempre se para aqui pra fazer uma foto. Só vou esperar o farol abrir aqui. Vou levar vocês ali na vitrine. Aqui é o seguinte, você não precisa necessariamente comprar pra entrar, tá? Você pode só passear lá dentro. Eu acho que é um passeio que vale a pena porque é muito bonito lá dentro. Então, não há necessidade de você adquirir nada. Então, se quiser dar uma voltinha, ficam esses carrões aqui, né, olha, Ferrari, Lamborghini que o pessoal aluga. e vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho a vitrine pra vocês. Vamos ver se tem preço das coisas. Eu gosto de mostrar os preços. Realmente, pelo menos pra minha realidade. Tá bem fora. Essa vitrina, ela muda a cada pouco, A cada estação do ano, assim, né, por causa das coleções, ela muda. Ó, tem umas bolsas. Acho que vai ter preço. Vamos ver. Não. Ah, não. Ela tá em, tipo, em andamento. Tá em curso. Não tá... Não tem preço ainda. Mas, assim, é, eu acho fininho, né? Eu não compraria esse tênis, não, ó. O que vocês acham? Vocês comprariam? Deve custar quanto esse tênis aí? Uns mil euros? Pena que não tem... Pena que não tem preço. Geralmente, eles colocam aqui os preços. Mas tá aí, ó, pra vocês, Louis Vuitton, diretamente da Champs-Elysées. Lembrando que tem várias, tá? Várias Louis Vuitton, ali, na Place Vendôme, tem. Tem ali na... na Avenue Montagne, que é aqui pertinho. Tem várias por aí. E todas essas ruas aqui, olha, que são muito chiques, né? tem várias lojas de grife. E vamos lá voltar, que eu vou levar vocês agora. Não sei se a gente já passou. Não, ainda não. Tem uma cafeteria aqui, extremamente famosa, que chama La Durée. A La Durée tem um dos considerados, não, um dos melhores macarrons. vou tentar mostrar pra vocês lá dentro. Eu sei que não pode filmar, mas eu vou tentar abrir um pouquinho a porta, só pra dar uma... mais piadinha com vocês. Ó, esse fuquê aqui também é um restaurante super tradicional aqui da Champs-Elysées. o precinho um pouquinho mais salgado também. E vamos lá. Espero que vocês sejam gostando do passeio. Grande verdade é que Paris está dos parisienses, né? De quem mora aqui nesse momento, porque vejam só, isso daqui em tempos normais é bem mais cheio do que está agora. e confesso pra vocês que isso aqui é um paradoxo, né? Porque quando está vazio, mas está tudo bem, é bom. Agora está vazio por causa de pandemia, né? Então você tem essa sensação meio ruim, assim, né? Você tem uma sensação meio triste de ver a cidade assim sem turismo, uma cidade que pulsa a vida, né? Uma cidade que está sempre aí fervendo. Confesso pra vocês que é um paradoxo, porque é gostoso você passear assim. Por outro lado, bate uma tristeza. Mostrar uma outra coisa pra vocês que não conhecem Paris. Lembrando que esse vídeo é pra quem conhece e pra quem não conhece, né? Então, me desculpa quem já conhece, mas eu vou mostrar umas curiosidades pra vocês. Caixa eletrônico aqui é na rua. É assim, ó. Você saca dinheiro na rua, tá? Você não tem caixa eletrônico fechado que nem tem no Brasil. Você vem aqui, saca o dinheiro no meio da rua e... Voilá! É assim que funciona. Você tem esse aqui, tudo bem, é um banco, né? O CTG Nehali. mas você tem caixas eletrônicos espalhados pela cidade dessa forma. Vou dar uma dica pra vocês também. Esse cara é que esse cara não sabe o que ele quer aqui. Atenção, atenção, atenção! Quase que ele bateu. É... Uma dica pra vocês, muita gente acha também que a Champs-Élysées é impraticável comprar qualquer coisa. Não é, tá? Eu vou mostrar por quê. você tem lojas mais acessíveis e eu vou mostrar lá depois que eu virar lá pro outro lado. Só que antes de eu ir lá pro outro lado, eu vou chegar aqui em frente à La Durée que eu prometi pra vocês, que é esse café, né? Um dos mais famosos e lindos aqui da França. Confesso pra vocês que a daqui da Champs-Élysées pra mim é a mais linda de todas. Olha, ela já começa... Ela já começa dando show. Vejam só o visual. Toda decorada em Belle Epoque. Eu vou tentar mostrar lá dentro, não sei se vai rolar. Eu vou ficar quietinho. Vamos ver. pra vocês darem uma olhada no teto e tudo como que é aqui, ó. Super lindo, né? Então ali, você entra ali, você escolhe os seus macarrons, você escolhe os seus doces. Ali em cima tem um um salão também pra você tomar café, pra você almoçar. Aqui também tem o salão na frente. E aqui, olha, tem alguns enfeites, tá vindo as caixinhas, os macarrons e tal. Então a intenção é essa, gente, levar vocês pra passear em Paris. Acabei de botar a mão aqui, deveria passar um álcool gel, mas eu tô segurando o telefone aqui, não vou conseguir agora. e vou atravessar mais uma vez pro lado de lá pra falar sobre as lojas mais em conta, tá? Eu tenho muito cliente que vem pra cá fotografar comigo e falar, ah, André, eu precisava comprar alguma coisa, precisava comprar um casaco, né? Principalmente em época de frio e eu não sei onde eu compro e tal. Por incrível que pareça, eu acabo aconselhando aqui a Champs-Élysées porque eu vou mostrar o lado de lá agora pra vocês entenderem o que eu tô falando. É uma loja do lado da outra que tem bastante opção a preços mais acessíveis, tá? Não é um absurdo, não. Não é só porque tá na Champs-Élysées que vocês vão pagar o olho da cara, não. Tá bom? Vamos atravessar aqui mais uma vez. Aí, ó, nem é ruim, né? Ficar olhando o Arco do Triunfo enquanto a gente atravessa a rua. E do lado de lá, o Louvre, conforme eu ensinei pra vocês no começo do vídeo, né? Então, olha, vejam bem. Zara, tá vendo? Ou Zaha, como se diz aqui na França. Então, você tem uma Zara, tá? Deste lado. Então, lembre, né? Você tem ali a Lá do Rê. Do outro lado, você tem a Zara. E vou mostrar pra vocês aqui algumas lojas que você consegue roupas em conta, tá? Ó, H&M. Você tá vendo só? Tá do lado da Zara. Você tem uma H&M aqui. Só nessas duas lojas você já consegue bastante coisa em conta. Tá? Ó, uma H&M aqui. do ladinho da Zara. A L'Occitane, né? Que é bastante famosa no Brasil, mas aí não é pra você se vestir, é só pra você saber que tá aqui. essa Pierre Hermé aqui, ó. Pierre Hermé também é um dos macarrons mais famosos da França. Dizem que é o melhor de todos, até melhor que o da Lá do Rê. Fica bem em frente lá do Rê também, do outro lado da Champs-Elysées. Então quando você tiver aqui e quiser provar um macarrão, sabe que tem aqui uma Pierre Hermé também na Champs-Elysées. E na Champs-Elysées existem várias dessas galerias, olha, tão vendo só? Aqui tem várias várias marcas também, tá? Que vocês podem entrar. Existem essas galerias. Tem uma mais bonita? Vou ver se eu entro de alguma mais bonita. Mais uma dica pra vocês se vocês tiverem fim de comer alguma coisa mais rápida. Um café, qualquer coisa. Olha, a Paul, né, que é o... Seria uma das padarias, né, a pâtisserie mais famosa aqui da França. Tem tudo quanto que é lugar. Você pode sentar aqui na Champs-Elysées. Tá vendo? Você tem aqui do outro lado da calçada se você quiser sentar aqui fora. E você tem essa brioche d'orée. Essa brioche d'orée eu adoro, tá? Eles têm um café muito gostoso. Eles têm o pão au rasant. pão au rasant é um pão de uva passa muito, muito gostoso. Até sem quem não é muito chegado em uva passa acaba gostando. A maque. E essa galeria aqui é muito bonita. Vou dar uma entradinha aqui com vocês. Olha, leves. Olha que legal. essa é a live live rolê em Paris, hein, gente? Isso que é trazer vocês pra dentro, né? Por isso que eu falo tem que se inscrever aqui no meu canal, tem que ativar o sininho das notificações porque aqui você realmente mergulha em Paris comigo e essa é a minha intenção sempre aqui levar vocês para os lugares mais legais mostrando tudo para vocês aí. Olha essa galeria bonita. Tá vendo só? Aqui dentro, né? Aqui na própria Champs-Élysées. O legal de passear na Champs-Élysées é que você tem tudo muito uma coisinha do lado da outra, né? Você pode passar assim uma tarde inteira aqui que você tem coisas gostosas para fazer. Vamos lá. Eu vou tentar entrar com vocês na Sephora. Meninas, segurem-se. Eu vou tentar entrar com vocês lá porque como eu vou estar com o celular eu estou com uma mochila, né? Eu acabei de fazer um ensaio fotográfico aqui eu vou ter que abrir a mochila e tudo. Então assim, eu vou ter que colocar meu telefone no bolso. Vai ficar preto aqui em um certo momento, tá? Então eu já estou dando essa avisada que eu vou ficar sem... Vocês não vão enxergar nada que eu vou pôr o telefone no bolso para poder revistar em minha sacola. Minha mochila. Mas eu vou voltar, tá bom? Aqui, olha, tem essa FENAC. FENAC é loja de eletrônicos, tá? Tem de tudo. Aqui preços muito bons. E vamos lá, eu vou tentar entrar na Sephora. eu vou tirar minha bolsa aqui das costas. Ui, já tem que ir lá. E aí E aí